Pra fechar o link, é o seguinte, ontem eu reparei que a Maiara enrolou, enrolou e não respondeu a pergunta da enquete. E aí, Maiara, você levou ou não levou o chifre? Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Rodrigo, você me coloca em cada saia justa! Sorte que eu adoro você, viu? E aí, responde. Eu respondo depois pra você pelo WhatsApp, pode ser? O Brasil quer saber? Não, ele perguntou pra mim, eu respondo pra ele daqui a pouquinho, minha gente. Mas inclusive tem a enquete, tem a enquete. A gente fez uma perguntinha ontem, essa enquete me salvou.